Boa tarde! Hoje é quinta-feira, 11 de março. Vou falar pra vocês como que tá sendo o desfraude do Miguel. Hoje é o décimo primeiro dia que ele tá desfraudando. Hoje foi o dia que ele ficou na avó dele. Vou falar pra vocês, primeiramente, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. E esse canal de maternidade, a gente posta vídeo do dia, todo dia, tá? O que eu ia falar pra vocês, gente, tô muito feliz. Primeiro porque ele tá aprendendo a falar xixi. Ele falou, até escrevi na descrição do vídeo de ontem, esqueci de comentar com vocês. E depois ele falou Titi. Titi, achei tão bonitinho. Hoje na avó, eu fiquei assim, a gente fica meio assim quando a gente tá desfraudando, porque vai sair e falar, será que a pessoa vai continuar? Mas na verdade, quem começou o desfraude do Miguel foi a dona Maria, minha sogra, né? E ela que já deixava ele de fraldinha, ele chegava em casa, às vezes eu deixava ele sem fralda, mas eu não abracei a causa. Como eu tô de licença da Júlia, eu tô aproveitando que eu tava decidida, eu falava, vou desfraudar ele, né? A gente tem que estar decidida. Primeira coisa, a mãe também tá decidida, além da criança já tá falando que fez cocô. Então, ele acordou... Como eu deixei ele sem fralda à noite, porque ele foi dormir muito tarde, vocês viram, o último horário que ele fez tinha, acho que foi uma hora da manhã. Daí, eu falei, ah, eu não vou pôr a fralda agora, que ele tava... Eu reparava que algumas noites ele tava ficando sequinho. Só que aconteceu, ele acordou de manhã e estava com xixi e tudo molhadinho. Tá aí, eu fui no banheiro, vamos fazer xixi, não queria fazer, aí mostrei os doces. Então, assim, o que eu ia falar pra vocês que tá dando certo, que eu não tinha pensado ontem, antes, caiu assim como uma luva. Eu lembrei, falei, gente, o Miguel gosta de doce, de bala. E no aniversário dele, eu fiz uns... Uns... Como fala? Uns presentinhos pra entregar, né? Então, eu tinha um monte de... Aquelas bolinhas de chocolate, de futebol, guarda-chuva, sabe o que eu tô falando? Bala de orgute. Então, eu deixei esse potinho lá no banheiro. E aí, eu falo, ó, você não quer um chocolatinho? Então, faz com a mamãe dar. Aí, hoje, na minha sogra, eu mandei pra ela um monte de doce. Daí, ela também tá falando pra ele, você não quer um chocolate? Um doce? Então, vamos lá fazer um xixi. E aí, na hora do almoço, ele falou cocô. Daí, ela levou ele, ele fez bonitinho. Ai, não tô acreditando. Se Deus quiser, agora, acho que ele já tá aprendendo, já aprendeu. Vamos ver se ele começa a pedir. Ainda vou ficar monitorando ele depois, né? Tentar levar ele de hora em hora, ou talvez eu espaço um pouquinho mais, né? Mas, tá dando certo. Acho que depois dos 10 dias, a gente vai ficando mais aliviada. Ela me contando, nem acreditei. Tô muito feliz. Então, vamos com foco aí. Faz o doce que tá dando certo. Aquele enfeite que eu tava entregando pra ele, que era um desenho do bolo. Ele não tava mais ligando. Estrelinha também não. Eu acho que a estrelinha é mais pra gente. Porque a gente vai ficando animada. Ai, fez tantas vezes. Ai, 10 estrelas. Tipo assim, né? Então, por enquanto, eu já não fiz nenhuma vez no chão, tá? Até esse momento, eu liguei pra minha sogra pra mandar fazer esse vídeo. Agora, acho que são 4 horas da tarde. E, quer mais o que eu falar pra vocês? Só que, hoje de manhã, ele também quis o brinquedinho do bolo que ele não tava ligando. Esses enfeitinhos do bolo que cutuca, né? Ixi, acordei minha filha. Falei de dia. Eu já vou dormir de novo, né, filha? Oi, fala oi. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Se inscreve no canal, que aqui a gente posta vídeo do dia, todo dia, do que acontece com o nosso dia a dia. Temos vidinhos curtos, que é pra vocês terem vendo também, né? Tem agora o YouTube com shorts, então a gente também tá colocando. Então, é isso. Obrigada. Se inscreve no canal e tchau. Até amanhã. Tchau, filhinha. Tchau. 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 Tchau.